Música Livro de Êxodo capítulo 1 Os descendentes de Jacó no Egito Estes pois são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gadi e Azer. Todas as almas pois que descenderam de Jacó foram setenta almas. José porém estava no Egito. Sendo pois José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. De maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém. 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 Amém.